Olá, boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Aqui comigo no estúdio, como você falou, está a doutora Lílio. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por estar aqui para falar com a gente, explicar um pouquinho mais desse assunto tão delicado. Ontem, a gente acabou mostrando essa reportagem, mostrando o caso da dona Jaci, o drama da dona Jaci e do seu Paulo. De que forma você está trabalhando e de que forma, por que essas crianças foram retiradas e ela perdeu a guarda, doutora? Na verdade, as crianças foram acolhidas porque já existe uma medida de proteção que tramita há muito tempo em relação a esse núcleo familiar. E a nossa promotora, então, pediu que fosse feito o acolhimento. O pai estava na audiência e eu convidei, então. Convidei que as crianças fossem para o lar, numa situação emergencial, por causa do frio, no inverno, a situação de carência da família, sem água, sem luz na casa. Então, para as crianças terem um pouco mais de conforto, foi convidado e o pai, o genitor das crianças concordou. Tanto é que foi feito o mandado, mas foi uma entrega das crianças para o lar. Inclusive, esses pais vão visitar, estão visitando as crianças, não vai se perder vínculo. E no lar, essas crianças estão indo na escola, coisa que elas não estavam indo, porque às vezes não tinha quem levasse no colégio, não tinham roupa para ir para o colégio. Então, no lar, existe toda essa assistência de levar para a escola, são servidos em alimentação, com nutricionista, tem água, tem luz, tem convivência comunitária. Então, eles, na verdade, estão passando uma colônia de férias no lar. Não foi algo de perder guarda, nada disso, não tem destituição do poder familiar. Foi, como eu falei com o genitor, um convite com o consentimento dele. E é uma ajuda que o poder público deve dar, deve dar. E eu fiquei feliz, porque ele concordou, eles têm problema de saúde na família, né? E é um tempo que eles vão ganhar para se reestruturarem. E que prazo é esse, doutora, para que eles tenham condições na casa para receber novamente essas crianças? Olha, não existe um prazo rígido. Assim que melhorar, agora nós estamos em pleno inverno, né? Só por isso já se vê a necessidade, que na casa deles não tinha nem condições. O último que foi acolhido, que foi um sobrinho, estava só com uma camisetinha e um chinelo de dedo. E um dia frio. E um dia muito frio, sabe? Então, realmente é uma ação que deve ser feita, se não por omissão do poder público, de deixar as crianças sem ir na escola, né? Passando frio, então o que a gente fez foi um aconchego, um acolhimento, que a comunidade tem o dever de fazer, num caso desses, em ajudar a família. O que nós estamos fazendo é ajudar, né? Não é tirando o aguardo de maneira nenhuma desses pais. Não tem nem ação de destituição do poder familiar, nada. Só estamos aguardando uma melhora das crianças na questão do retorno à escola, né? Essa questão do inverno e a questão da família também se organizar melhor para recolher essas crianças. De maneira geral, em que circunstâncias os pais perdem verdadeiramente a guarda dos filhos? É quando não consegue cuidar, né? Tem amor, tem aquele sentimento, ah, é meu filho, mas não consegue dar o básico, né? Às vezes não consegue dar uma comida, não consegue dar a questão da saúde, né? A questão de levar no dentista, de levar, né? De cuidar dos dentes, cuidar da saúde, cuidar da questão educacional, de ir para a escola, né? Uma criança que não tem o seu desenvolvimento adequado, que ela não tem oportunidade de ir para a escola, que ela está com problema de saúde, né? Que ela está doente com a família. Então, o que a gente vai fazer? É obrigação nossa, tanto do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder Judiciário, acolher essas crianças e ver o que está acontecendo. Como que a justiça entende que a criança deve voltar para a família ou deve ir para um familiar ou para a adoção? É pelo acompanhamento? Pelo acompanhamento. Normalmente já vem uma medida de proteção, aquilo não se resolve, passa anos. Ou pelo histórico também. Pelo histórico, aquilo não evolui. Existe uma resistência da família em dar valor para o estudo, dar valor para a saúde, dar valor para uma vida saudável, isenta de vícios, né? Quantas crianças, precocemente, já estão inseridas no mundo do tráfico, das drogas? Como é difícil depois um adolescente que já está no mundo das drogas para a gente retirar, né? Depois já são os nossos menores infratores, daí já vão para o presídio. Quer dizer, estamos criando que tipo de gente, né? Então, essa é a nossa preocupação do que a gente já vê de resultado na nossa sociedade, de crianças que foram mal conduzidas pela família e a gente quer evitar que isso continue acontecendo. E esse trabalho de vocês busca realmente isso, é tirar o quanto mais cedo, quando há um pai traficando, quando há o consumo dentro do lar, é retirar essa criança. É salvar a criança, resgatar a criança. Ou a família muda, né? Se reorganiza, dá condições, ou então, infelizmente, e para muitos é felizmente, né? Infelizmente. Porque os nossos casais, eu tenho visto assim, de formação de famílias novas, né? Dessas crianças, como essas crianças, elas não querem mais voltar para os pais. Porque eram maltratados, né? Então, eles ficam felizes da vida, de encontrar pais novos, que realmente saibam amar e saibam cuidar. Doutora, você comentou que cerca de 30 crianças atualmente estão no Lar Bem-me-quer, que é o lar transitório aqui de Cachoeira do Sul. Como que funciona a visita? Qual é a regra para os pais irem até lá? Bom, nós temos a equipe do lar, né? Eles têm lá os horários deles, que eu não vou saber de cor, mas eles orientam o núcleo familiar, né? De todos os dias, tem possibilidade, tem o horário das visitas, tem sábado, tem domingo. Quando a família já está melhor, já pode levar no fim de semana, para a criança passar o fim de semana, que não é a questão escolar, né? Começa a reinserção na família pelos finais de semana, e durante a semana a equipe do lar leve e traz do colégio, vê caderno, vê tudo para a criança voltar a estudar. Doutora, qual é o maior desafio nesse teu trabalho? À frente aí do Juizado da Infância e da Juventude. Eu acho que o nosso maior desafio é conscientizar a população de que o nosso maior problema em Cachoeira do Sul, eu acho que no país todo já, muitos já dizem como problema de saúde pública, são os vícios. As jovens, adolescentes, precocemente experimentando bebidas alcoólicas. Já começamos, às vezes, os pais não se dão conta disso. E nisso já começam a querer experimentar outras coisas, né? As drogas em geral. Então, isso em todas as classes sociais. É muito triste ter que dizer que, às vezes, as famílias que têm condições, que não moram num barraco, né? Que têm água, luz, carro, casa e tudo. E essa busca pelos prazeres, por uma modernidade falsa, né? É uma ilusão isso aí. Normalmente, a pessoa que está envolvida com isso, ela é muito inteligente e tudo, mas a primeira coisa que faz é largar os estudos. Começa uma decadência. E a comunidade, doutora, também pode ajudar? Porque eu acredito que se tem algum caso, assim, no bairro em que você mora, ou no bairro em que alguém, né, aí está assistindo, pode denunciar também? Pode informar o judiciário de que isso está acontecendo? Com certeza. Chamar o conselho tutelar, ou ir no conselho tutelar, procurar o Ministério Público. A criança tem direito à saúde, à educação, a uma convivência saudável na comunidade. Então, a gente vê, assim, que todos não podem ser omissos nem indiferentes. Tem que buscar o Ministério Público, o conselho tutelar, para ajudar essas crianças. Não é a questão de ser pobre. Não é esse o problema. O problema é uma criança que está passando fome, que está passando frio, que está doente e não recebe assistência da saúde e a família não vai atrás. Uma criança que está numa casa sem água, sem luz, né? Imagine você numa casa sem água, sem luz, nesse frio, sem cobertor, sem cama, né? Então, esse tipo de coisa deve, não podemos ser indiferentes, assim como eu vi que não foram indiferentes com um morador de rua dormindo no chão, na calçada, embora estivesse com cobertores, né? Às vezes também tem a liberdade dele de não querer ir, né? Mas essa questão de a gente não ser omissa, e eu acho que, nesse caso específico, o Poder Judiciário não foi omisso, né? E eu convidei carinhosamente que as crianças estão bem cuidadas agora e a gente vai lutar para que isso continue assim dentro da família. Que agora nós estamos procurando família extensa, né? Que é familiar. Que tenham vínculos com essas crianças e que possam, que elas saiam do lar. Não é o objetivo que fiquem lá. O lar é transitório, jamais vai substituir uma família, né? Me corta muito o coração de ver os nossos adolescentes que as pessoas não querem adotar. Estamos tentando, né, em todo o Brasil procurar família para os nossos adolescentes. E domingo vai vir um casal de Roraima para conhecer... E apadrinhar. Não, para querem adotar uma jovem nossa de nove anos de idade. Então nós já estamos fazendo aproximação por Skype, por WhatsApp, já estão se comunicando pelas mídias. E agora esse casal vai vir de Roraima para Cachoeira do Sul para passar. Então os dias com essa jovem. Essa é a primeira vez que um casal de tão longe... De tão longe vai ser a primeira vez. Que maravilha. E é uma adolescente. Sim. Que maravilha. Muito obrigada, doutora, por a sua participação aqui. E agradecemos você por estar falando desse caso, dessa família da dona Jaci e do Seu Paulo, que moram no bairro Noemi, aqui em Cachoeira do Sul, que a gente noticiou ontem. E demais, né? Dos demais pais aqui de Cachoeira do Sul, de todo o país, que infelizmente acabam tendo os filhos por um tempo longe de casa. Porque no decorrer dos dias, como eles vão se adequando, eles podem recebê-los novamente. Vão retornar, se Deus quiser. Doutora Lilian, muito obrigada por a sua participação. Muito obrigada por esclarecer e tirar muitas dúvidas de quem está em casa. A gente que agradece. Tá bom, Daniel. Essa foi a participação da doutora Lilian. Ela que é do Juizado da Infância e da Juventude aqui de Cachoeira do Sul. Eu volto com você.